Estamos no ar com mais um Be Woman, seja muito bem-vinda. O programa que fala do universo feminino. Boa noite, minha amiga. Boa noite, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E vocês já acionem o sininho para acompanhar a gente sempre, porque a programação vem repleta de pauta maravilhosa. E hoje, vamos falar do que, amiga? Hoje, a gente vai falar de algo que talvez arda aí no coração de muita gente. Muitas mulheres. Vamos falar de mulheres, porque o programa é do universo feminino, né? Mas, obviamente, que com os homens também acontece. Mas o nosso universo aqui, muitas vezes, dá aquele frio na barriga. Quando a gente precisa decidir uma carreira, decidir uma profissão, decidir o que vai trabalhar ali, né? O que vai passar a maior parte do tempo fazendo, né? Ou, quando não, a gente vem trabalhando com algo, a gente vem ali arrastando uma situação que, às vezes, para de fazer sentido e a gente não sabe o que fazer, né, Ju? Exatamente, né? Na nossa trajetória profissional, quando a gente... Eu acredito, inclusive, que a gente inicia a nossa trajetória muito cedo. E, às vezes, a gente toma um caminho muito prematuro. E hoje, a nossa candidatória é eu. A nossa convidada... Já está falando de emprego, já entra no processo seletivo, né? Ai, gente, já tocou aqui, já tocou aqui... Nossa, eu estou entrevistando as pessoas, né? Para a vara. Literalmente. Ela veio aqui para falar sobre essa questão da carreira. E ela vai entrar em vários pontos que, às vezes, você nem pensa que pode ser tratado esses temas. Estamos aqui com a Fabiana Reis, consultora de carreira, psicóloga do trabalho. Ela trabalha com essa questão de coach e psicologia. E ela é especialista na área de organizacional e do trabalho. É isso mesmo, Fabi? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nós ficamos felizes com você e com a sua presença aqui. Nosso currículo que nós lemos aqui, se eu estou certo. Tinha que ter mais coisa para a gente falar aqui sobre você, né? Quase um pergaminho, né? Nossa, a gente só traz aqui, realmente, entrevistadas, gabaritadas, né? Expertes e autoridade no assunto. E você é autoridade e experte em carreira. Isso mesmo. Não é isso mesmo, Fabi? Isso mesmo. Explica um pouquinho para o pessoal de casa. Como assim, né? Carreira. O que temos para falar sobre carreira e como você pode auxiliar? Como é o seu trabalho? Apresente-se. O palco é todo seu. Muito obrigada. Bom, eu sou psicóloga, como a Ju bem citou. Sou psicóloga, mas eu sou especialista na área da psicologia do trabalho e organizacional. Então, eu atuo com esse foco. Eu trabalho há 22 anos com desenvolvimento humano. Trabalhei durante 14 anos no mundo corporativo. E há 8 anos venho me dedicando a alguns projetos corporativos com a minha consultoria. e atendimento particular, atendimento direcionado para carreira. E o que é carreira, então, né, meninas? Excelente pergunta. Carreira é a nossa história, a nossa vida profissional. É todo o histórico profissional que nós temos. Então, desde a escolha da formação até todas as minhas experiências profissionais. É isso que compõe a carreira. Que legal. Só complementando, antes de você dar sequência, tá? É, empregabilidade. É diferente de carreira? O que quer dizer uma coisa e o que quer dizer outra? Porque a gente vê isso, né? Isso. Empregabilidade é a minha condição de ser empregável. Em outras palavras, é a minha capacidade de conseguir boas oportunidades de trabalho. Então, exemplificando, uma pessoa pode ter uma carreira brilhante, ter vários desafios ao longo da sua vida profissional, mas ela pode ter baixa empregabilidade. Por exemplo, uma pessoa que não tem o domínio de um segundo idioma. Ela pode ter uma empregabilidade baixa. Então, na orientação profissional, no aconselhamento de carreira, nós trabalhamos essas duas vertentes. Tanto a carreira como a empregabilidade. Entendi, entendi. Incrível. E, então, podemos dizer que você auxilia as pessoas a se autodescobrirem o que é, qual é a melhor carreira para elas seguirem. É isso que você, esse consiste no seu trabalho. De você realmente orientar e procurar na pessoa aquilo que ela tem uma melhor aptidão, o que se encaixa melhor. Porque, às vezes, ela acha que ela é boa em alguma coisa. É mais ou menos isso. Isso mesmo. Na orientação profissional, nós temos uma avaliação que gera autoconhecimento para todas as pessoas. Então, desde o jovem que está buscando uma formação, uma primeira formação acadêmica, e não sabe que curso escolher, por exemplo, não tem ideia dos seus interesses, da sua vocação, da sua aptidão, até uma pessoa que está já pensando em um pós-aposentadoria, o que fazer, será que eu continuo no mundo corporativo, ou eu me arrisco para empreender. Ou seja, a orientação profissional, ela trabalha em todas as vertentes que compõem a evolução profissional de uma pessoa. Incrível. Entendi. Então, vamos dizer assim, se eu, ao auge dos meus 40 anos, me descubro que eu estou, não quero mais ser advogada, agora quero realmente seguir uma outra vocação, que eu, de repente, nem imaginava que eu tinha. Então, esse trabalho, ele traz essa narrativa de você sentar com a pessoa e tentar destravar ela em alguns aspectos que ela imagina que ela não tem condições de partir para esse universo. É isso mesmo? Sim. Nesse trabalho, por exemplo, uma pessoa que quer mudar de carreira, muitas pessoas falam assim, ah, eu prefiro ficar aqui no meu emprego porque eu já tenho uma certa idade, eu não consigo mudar. Isso é um grande mito. Tem muitas pessoas que mudam e transitam por carreiras diferentes, independente da sua idade. No processo, eu passo por três pilares. O autoconhecimento, porque nós vamos entender qual é esse novo interesse, e os nossos interesses mudam, né? Os nossos objetivos mudam ao longo da nossa vida. Não é porque eu escolhi um curso de formação lá atrás, traz é que eu não posso fazer mais nada diferente. Muito pelo contrário, você pode fazer. Então, o autoconhecimento é fundamental para isso. Além disso, a gente passa pelo processo de autodesenvolvimento, ou seja, eu preciso me preparar, então, para essa nova ocupação profissional, para essa nova atividade, e até gerar autoconfiança, que é você realmente fazer a transição em si, ou seja, concretizar a mudança. Maravilhoso, hein? Muito, muito. E, assim, você traz uma visão de algo que a gente conversa sempre, que é do eu sou. Na verdade, do eu estou, e não eu sou. Então, eu estou, advogada, eu estou, apresentadora de TV, e não eu sou. E muita gente coloca o eu sou como se aquilo fosse a única coisa que consegue fazer, que sabe fazer. E quando a gente muda um pouquinho essa temática do eu sou para o eu estou, a gente consegue abrir, né, Ju? Novos horizontes. A gente sai da caixinha e se abre para novas oportunidades, para novas profissões, para novas carreiras. E eu acho que isso... E tem menos cobrança também, né? E tem menos cobrança também, porque as pessoas que você recebe lá na sua consultoria, que depois a gente vai falar um pouco mais também sobre essa consultoria, como que as pessoas te encontram e tudo mais, mas isso até gera uma crise de identidade, porque a pessoa, ela está tão dentro daquela caixa... Não posso mudar. Não posso mudar, meu Deus, né? Eu sou advogada, né? Falando aqui até... Então, agora eu vou fazer bolo? É! Como assim, né? Como assim, né? Eu vou vender roupa, vou me chamar de sacoleira, né? Já usei até esse exemplo em várias outras coisas. Mas isso vai estar gerando para a pessoa uma crise de identidade também. Acho que você tem recebido, você recebe pessoas já com essa... Ela não está feliz fazendo o que está fazendo, tem outros talentos, mas não quer se desapegar do título que carrega, porque às vezes a pessoa é um engenheiro, uma engenheira, tem um título, né? Uma médica... Poxa, vou me desfazer do meu título para vender bolo, né? Às vezes isso... Tem esse apego, né? A pessoa vai ter um crescimento exponencial, fazendo o que ama, que é fazendo bolo. E é um título que muitas vezes não está trazendo esse prazer de viver, né? Você tem recebido pessoas assim? Principalmente depois da pandemia, né? Conta para a gente como tem sido isso no seu consultório, no seu dia a dia. Todos os dias. Todos os dias, praticamente. O que é muito bom, porque as pessoas agora que estão descobrindo que há uma possibilidade, que há um serviço, que há uma pessoa, uma profissional que pode ajudá-la nesse momento de vida, nesse movimento de carreira, onde gera muitas dúvidas. Existem pessoas... Bom, eu atendo diversos casos, né? Diversas situações, homens, mulheres. Muitas pessoas, infelizmente, buscam ajuda somente no momento em que adoecem. Então, muitas pessoas com esse medo da mudança faz com que elas se sacrifiquem, né? Todos os dias ali, trabalhando com algo que não mais se identifica. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E elas acabam adoecendo. Isso é muito grave. Isso é muito triste. No entanto, que bom quando essas pessoas, elas encontram profissionais, como eu, que podem ajudá-la a fazer uma mudança mais significativa na sua carreira, na sua vida, no momento. E sabe de uma coisa? Mulheres, né? As mulheres, elas têm uma facilidade de ser mil e uma tarefas, né? É multiponencial. Múltiplo potencial, fala-se, né? E mulher, ela tem essa questão. Poxa, eu me formei em engenharia, sou uma engenheira de alimentos, sei lá, uma engenheira mecânica, e agora eu percebi que eu gosto de moda. Não tem nada a ver. Só que como o pai ou a família é tradicional daquela carreira, ela encontra uma trava de fazer a transição, que é isso que popularmente virou muito, né? Transição de carreira. Transição de carreira. Só que às vezes a pessoa consegue ter o maior destaque, né, Fabi? Quando ela permite isso e às vezes consegue aliar bem a maternidade com essa transição de carreira. Conta um pouco pra gente se faz sentido isso. Total. Desde as pessoas jovens que muitas das vezes acabam escolhendo um curso em função da influência familiar, né? Ou por influência familiar, ou por influência social também, porque acaba buscando um curso do momento, da moda, sem olhar pra si, né? Sem olhar pro seu potencial, pro que realmente a pessoa tem interesse. Há, sim, muitas pessoas com esse medo de, olha, agora eu estava, né? Minha ocupação era engenheira de alimentos, agora eu quero trabalhar com moda. E o medo, né, de falar pra família. E aí? Mas, claro, nós vamos trabalhar todo esse planejamento, toda essa transição e planejamento financeiro, né? Eu não sou especialista da área financeira, mas a gente entra em alguns aspectos, se for necessário, eu recomendo também pra outro profissional, porque essas informações, elas precisam caminhar juntas, pra que essa transição aconteça o mais natural e tranquila possível. Agora, as pessoas, elas precisam estar abertas, flexíveis também, pra começar do zero. Então, é nítido que, se for uma carreira, né, uma profissão completamente diferente, da qual você ocupava, você vai ter que dar um passo atrás, né? Pra recuar, pra avançar, né? Pra avançar, e natural, né? Recuar financeiramente, e outros, enfim, outras questões mais, que são importantes avaliar. Muito legal isso, né, tá? Muito, muito bacana. E eu tenho uma pergunta aqui pra te fazer, já falando, né, de carreira mesmo, de profissionalismo. Quais são as habilidades que você, como profissional, enxerga no mercado de trabalho, que as pessoas precisam ter ou desenvolver para esse estar aberto, que você acabou de falar, né? Às vezes, a pessoa tá numa empresa que ela, às vezes, ela sabe que ela tem um potencial muito grande, mas ela não sabe nem o que ela precisa ter, né, e desenvolver pra que ela consiga almejar aí cargos maiores, ou, enfim, como você avalia isso, o que você pode falar que, olha, isso aqui são os pontos-chave para a pessoa desenvolver e se manter empregável. É essa a palavra que a gente usa? Sim, pode usar empregável. Depende muito, Thais, porque depende, primeiro, do seu propósito, tá? Depende qual é a construção dessa carreira, o que você almeja como step acima, seu próximo passo. Então, as habilidades, elas precisam ser avaliadas muito em função dessas características que eu disse. Mas eu posso falar, em linhas gerais, de algumas habilidades do mercado que são importantes. Uma delas é a questão da flexibilidade, como eu disse aqui, precisando estar flexíveis, abertos a esse novo, a começar do zero, então, ter essa consciência, né? A adaptabilidade, então, no trabalho e no mundo, em geral, muda-se muito, né? Empresas, muita fusão, aquisição, muitas mudanças, reestruturações, modelos de negócios diferenciados. Tecnologia que vem avassalando, né? Então, as pessoas precisam ter adaptabilidade, saber adaptar-se a esse novo, a essas condições novas de mercado. Além disso, uma comunicação também não violenta, cada vez mais fala-se sobre isso. Parece que não, mas a gente ainda tem muito assédio, muita questão, ruídos de comunicação corporativo. Então, a comunicação, ela é fundamental, né? Comunicação verbal e não verbal. Verbal e não verbal, né? Isso é legal falar também. Além de inteligência emocional, né? Cada vez mais... Se pede isso, né? Que é a tal das soft skills, Fabiana. Isso mesmo. Porque muito a gente... Eu adoro olhar o LinkedIn, né? Eu não estou mais no mundo corporativo, mas eu amo olhar o LinkedIn. E aí a gente percebe que tem muito se falado, que não adianta nada ter um PhD formado na Soulborn, lá em Paris, que você não tiver inteligência emocional, flexibilidade, que são as soft skills. É isso mesmo, Fabi? Isso, isso mesmo. É, muito bom. Então, não tem nada. E ainda digo mais, Ju, tem uma frase que ela é clichê, mas vale a gente falar aqui, que é a seguinte, né? Hoje em dia se contrata muito mais pessoal, né? Comportamento. Comportamento pessoal do que habilidades. Porque as habilidades, elas são ensináveis, elas são treináveis, elas são aprendíveis, né? Não sei nem se existe essa palavra. Tá inventando essa palavra. Tá inventando, é. Mas, a gente, ninguém nasce sabendo, né? Tudo se aprende. Mas, comportamento pessoal, isso é essência. Então, as empresas, elas estão contratando muito mais comportamento do que habilidade. E aproveitando, que eu já vou te cortar, que a gente tem um anúncio pra fazer. Que anúncio é esse? Juliana Flores. Já pensou em comprar um presente com apenas um clique e receber em menos de três horas? Na Juliana Flores, a maior floricultura online da América Latina, você encontra mais de 10 mil opções de presentes para todas as ocasiões. São flores, balões, chocolates, pelúcias e muito mais. E o melhor, acesse o site julianaflores.com.br e agende o envio do seu presente pra todo o Brasil. Demais, né? Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Estamos de volta com o nosso biúma. Juliana Flores, muito obrigada por trazer essa alegria, né? Essa cor de flores pro nosso programa. Tudo a ver com o nosso universo feminino aqui. De volta com o nosso assunto de carreiras com a Fabi. Fabi, diz aqui uma coisa pra gente. Quais são os maiores desafios que as mulheres vêm encontrando dentro das grandes corporações, nas transições de carreira, em grandes multinacionais, enfim. O que você tem visto aí que ainda tem ou até mesmo coisas novas aí que estão surgindo, no caso estejam, né? Quais são esses desafios das mulheres? Olha, há um grande movimento das organizações hoje trabalhar mais essa equidade interna, ou seja, homens e mulheres conquistando posições de liderança. Ainda se vê um número muito alto de homens em posições de alta liderança e pouco de mulheres. Mas há uma consciência e uma vontade, eu vejo, das empresas em mudar um pouco esse cenário. Então, esse ainda é um desafio das mulheres, para as mulheres, alcançar novos estágios na carreira. Assim como há também os seus desafios das carreiras ainda muito masculinizadas. Então, tem uma certa resistência. Isso vem mudando já há alguns anos, mas há muito. Há muito ainda para conquistar. Há passos lentes. Vem mudando, mas há passos lentes. Isso aí. E aí, eu te pergunto assim, você diria que tem diferença entre uma mulher ou um homem, as dificuldades que eles enfrentam ali no ambiente corporativo? Porque a gente ainda vê, infelizmente, poucas mulheres como CEO de empresas, né? Como diretoras, com cargos, assim, de direção mesmo, né? Para-presidente, enfim. A gente ainda vê que a mulher tem muito ainda para alcançar. E será que isso poderia ser dito que é alguma falta de habilidade ou comportamento dela? Você acha que teria algum sentido com isso ou não? Não, não vejo sentido com relação a competências e habilidades. E sim, mais por um lado preconceituoso mesmo. Por exemplo, há ainda muito preconceito de mulheres que estão no momento da licença-maternidade. Então, nós vemos ainda muitas mulheres que, ao retornarem para os seus trabalhos, são desligadas. E não estão relacionadas, possivelmente, na grande maioria das vezes. Competência, né? Óbvio que eu não vou generalizar aqui. Cada caso é uma situação diferenciada. Mas há, sim, um número ainda muito elevado dessas situações, que são desafios que as mulheres ainda enfrentam. Entendi. E você diria que é uma trava, uma crença limitante da própria mulher, das mulheres, essa falta de acesso que a Ju trouxe, né? A grandes cargos como diretoria, ou como CEO's, ou idealizadoras mesmo, né? Como temos aí a Junqueira, né? Da Nubank. Você pensa que, na maioria dos casos, são travas que as mulheres carregam por conta aí de toda... Por todo histórico, né? Que nós temos mesmo na nossa sociedade. Ou existe mesmo algo estrutural que não deixa com que as mulheres cheguem lá, dentro de grandes corporações, né? Me refiro. Como que você avalia isso? Olha, Thais, depende muito de cada situação. Depende, por exemplo, da cultura da empresa. Então, empresa japonesa tem um estilo de trabalho, empresa americana tem outro estilo de trabalho. Então, cultura, ambiente, são altamente influenciados para essa ascensão da mulher, por exemplo. Além das áreas, né? Depende muito do seu líder, enquanto acreditar também no seu potencial. Dar espaço. Dar espaço, dar a oportunidade. Então, depende, às vezes, não só da cultura, mas depende do estilo de liderança para quem você responde. Então, são muitas variáveis. Ou seja, se você tiver acima de você uma pessoa que mina o teu espaço, por mais que você demonstre sua capacidade... Não vai adiantar. Não vai, não vai. Então, é uma pessoa centralizadora, é uma pessoa que tem as suas inseguranças, ou seja, um líder que tem medo também de perder o seu emprego. Que não é líder, né? É, que é um chefe. Esse é o chefe. É o chefe. Esse é o chefe. É o chefe da tribo. Eu já passei por várias, 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 ao longo de toda a minha vida. Eu já estive em multinacional, inclusive. E as pessoas... A Ju pode se falar que nós duas tivemos, né? Uma transição de carreira. Sim. Eu, de um mundo... Eu vim do CLT, mas era uma profissão totalmente diferente. Transição de carreira real, né? Contudo, eu vim do Celetista, que era uma empresa de produtos químicos, né? Que eu trabalhava, para a advocacia. E a Ju... Na verdade, eu vim do corporativo, né? Da advocacia corporativa para a advocacia autônoma. Exatamente. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar o seguinte, que muitas vezes eu tive esse problema de me boicotarem. Me boicotarem, mas não me viam como uma aliada. Né? Principalmente mulheres. As mulheres têm essa trava, gente. Que acreditam que a Thaís é minha concorrente. Não é minha concorrente. A gente está aqui para mostrar que a gente não tem concorrência. Ela tem as qualidades dela, eu tenho as minhas. E nós juntas, ninguém segura. Né? E é isso que a gente, às vezes, não vê no corporativo. Vamos ver. As pessoas miram. Nem no corporativo, nem no dia a dia, nem na minha amizade, né? Mas o mundo corporativo, para quem está assistindo e é do CLT, às vezes fala, poxa vida, eu tenho tantos projetos que eu posso agregar para a companhia, né? Que eu posso levar. E às vezes o chefe pega o seu projeto e faz assim, ó. Coloca na gaveta. Então já fica a dica, né? Se você está trabalhando em um lugar aí que é um tanto quanto insalubre, que seus projetos eles vão para a gaveta, pois pegue os seus projetos. E viva seu sonho. E viva teu sonho. Cria ele. Você não precisa de ninguém, não dependa de ninguém, não espere de ninguém. Crie você a sua equipe, né? Se junte-se ali a pessoas que vivam a mesma loucura que você, né? Você vai encontrar pessoas aí que vão comprar a sua ideia. E não dê de graça a sua ideia, o seu projeto, para quem só quer engavetar ou tem medo de ser passado para trás, aí como a Fabi falou. Vá você, acredite você no seu projeto. Temos inclusive, vou trazer até aqui uma história da Natalia Arcuri, da Mipolp, né? Ela criou, ela é a CEO da Mipolp, maravilhosa ela. E ela trabalhava na TV também, não lembro em qual canal, enfim. Ela era jornalista, né? E ela tinha lá um projeto de ensinar finanças. E ela, por muitos anos, quis implantar aquele projeto pessoal lá dentro daquele ambiente. E minavam o sonho dela. E boicotavam ela. O que ela fez? Criou o dela. Foi para o YouTube, criou. Óbvio que não é do dia para a noite. Óbvio que tudo demanda energia, suor, tempo, dinheiro, investimento, né? Mas não é impossível. Não, não é impossível. Então, se você aí tem, né? Esse projeto, procure uma empresa que eu compro o teu projeto, né? E que invista em você ou abre a tua empresa. Vamos incentivar aqui também a abertura de CNPJ, né? Vai virar CEO da própria vida, né? Do seu próprio negócio. E faz essa transição de carreira aí. Do CLP. Quer falar, Fá? Eu ia falar, só complementando a Thais aqui, fazer de forma planejada e estruturada. Sim, isso é importante. Porque muitas pessoas, principalmente novos empreendedores, que mergulham nessa... Larga tudo. É. Sem planejamento, sem trabalhar o seu modelo de negócio, o seu plano de negócios. E quebram aí em menos de três anos. Então, isso é muito importante. É importante ela falar isso, porque assim, por isso que tudo precisa ser analisado. Ter bons profissionais como ela faz esse estudo. Pra ver, porque às vezes a pessoa não tem perfil, né? Não é porque nós somos empreendedoras e eu me descobri isso aos 40. Então, tem gente que não tem vocação e quer fazer um concurso público, quer fazer outra coisa. E tá tudo bem. Só não pode deixar os sonhos morrerem, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, Fabi. Por exemplo, tecnologia. Hoje, né? Tudo é tecnologia. Tudo. Tudo é digital. Se não tá no digital, não tá no mundo. Quando a advogada fala que o que não tá nos autos, não tá no mundo. Aqui não. Aqui não tá no digital, não tá no mundo. O que a tecnologia facilitou e como podemos fazer o uso disso para a questão da carreira? Bom, as redes sociais, elas estão em alta. Então, pra você que é ou empreendedora ou quer ter uma boa visibilidade profissional, o LinkedIn é a principal ferramenta profissional hoje. Então, esse universo de redes sociais, as pessoas, elas precisam quebrar um pouco. Ah, não gosto. Esquece. Você não gosta, você tá fora, você não é visto, você não é lembrado. Você não consegue trabalhar bem a sua empregabilidade ou o seu negócio. Então, é importantíssimo, né? É importantíssimo estar na mídia, nessas redes. Além disso, a tecnologia, ela mudou muito os processos seletivos. Então, falando para quem tem uma carreira corporativa, para quem busca uma recolocação profissional, por exemplo, Os processos, a grande maioria, eles são, inicialmente, virtuais. Então, eu preciso me preparar, eu preciso saber como que essas empresas, elas buscam esses profissionais, esses talentos. Então, eu tenho que ter essas informações e me preparar. saber falar, né? Uma boa apresentação, criar ali um rapor. As gravações de vídeos estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, toda essa tecnologia, as pessoas, elas precisam acompanhar esse cenário. É interessante. Só que, complementando, antes de você falar, tá? Esse negócio de vídeo, né? Nossa, eu lembro que eu fui mandar o currículo, eu falei, nossa, agora eu tenho que gravar uma apresentação. Ah, Zedou. Gravar um vídeo. Ah, Zedou. Eu não consigo. Hoje eu tenho mais desenvoltura, enfim. Mas isso é uma trava que a Fabiana pode te ajudar a como fazer isso de uma forma leve. Enfim, se familiarizar, porque hoje a tecnologia é de suma importância. Até pra ver uma receita de bolo, você usa o seu Instagram, não usa? Então, não adianta falar que você não quer estar aliada à tecnologia, não é mesmo, tá? É isso aí. Tecnologia é tudo. Para que a gente realmente consiga desenvolver as coisas, o dia a dia, a nossa vida, né? Que as coisas aconteçam de uma maneira mais leve na nossa vida. A gente precisa, não tem como, se atualizar. Atualizar. E por falar em atualizar, a gente precisa falar de algo muito importante aqui também. O quê? Release. Tati Manjank. Tati Manjank. O pau é seu, hein? Com o nosso programa aqui, né? Nosso quadro. Release. Vem, minha amiga. Vem falar sobre prazer. Oi, Ju. Oi, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês novamente no programa Be Human com o quadro Release. E é com muito prazer, aliás, vou falar sobre prazer. Quem não gosta de falar sobre prazer, não é? Quando nós falamos sobre prazer, geralmente nos vem à mente sexo. Mas prazer não está ligado só ao sexo, à energia sexual. Claro que sentimos prazer no sexo. Mas não está ligado só à libido do sexo. Aliás, a libido está em todas as coisas que realizamos no nosso dia a dia. É quando levantamos na nossa cama e sentimos aquela vontade, que temos o desejo de algo e aí vamos realizar. Mas eu pergunto a você, quando você pensa em prazer, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Você acha que você está merecendo sentir prazer? Ou em quais lugares você está colocando a sua libido? Isso é muito importante. Mas, se formos pensar, nós não temos a educação sexual, nós não falamos sobre sexualidade. Às vezes é o último ponto que vamos falar no nosso dia a dia. Hoje você já falou sobre sexo? Ou procurou se conectar com a sua sexualidade? E aí, quando voltamos lá na nossa adolescência, Eu não tive educação sexual, como eu gostaria. Hoje, entendendo um pouco mais sobre o assunto, eu vejo que faltou muita coisa. Você teve educação sexual? Você conversava com seus pais sobre isso? Conversa com a sua parceria sobre isso? Você fala com seus filhos sobre sexualidade? Porque se faz parte da qualidade de vida, a sexualidade tem que estar incluída também no seu dia a dia. Bom, e aí falar de prazer? Quando falamos sobre prazer, é o quanto nós sentimos, é o quanto nós percebemos as sensações do nosso corpo. Mas, se estamos distanciados desse assunto, como que nós vamos nos conectar com isso? Então, tente olhar para o seu corpo. Se você está mais contraído do que relaxado, se você vive na inspiração ao invés da expiração, se você está mais introspectivo ou está em expansão. Até porque o nosso ciclo de vida tem dia e noite, frio e calor, verão e inverno. E aí, será que você está mais preso ou mais liberto? Aliás, o quadro Elise veio com esse objetivo, de que você, mulher, se liberte e desperte o que há dentro de você. Bom, com essa nossa sociedade patriarcal, com o nosso capitalismo, nós estamos sempre naquela loucura do dia a dia. Precisamos produzir, precisamos fazer isso, fazer aquilo, é meta, é objetivo e aí entramos nesse ciclo. Cuidado, porque ao entrar nesse ciclo, você vai se afastando cada vez mais do seu prazer. Tudo bem, nós temos objetivos de vida, nós temos metas, mas, se nós nos conectarmos com o nosso prazer e o prazer de vida, você concorda que a nossa produtividade vai ser bem melhor? Que você vai ter uma imaginação mais aguçada, vai ser mais criativa para realizar as coisas do seu dia a dia. Então, pense nisso. Eu percebo nas minhas pacientes que quando elas se conectam com a sexualidade delas, porque eu trabalho com mulheres que têm disfunção sexual feminina, onde essa energia está ali estagnada, elas mudam, melhoram a qualidade de vida, melhoram a autoestima, elas conseguem se posicionar melhor e colocam a voz, a voz da intimidade para jogo. Bom, hoje, eu acho que nós, como mulheres, percebemos muito que temos que ser a melhor, que temos que ter um corpo escultural, que temos que ser boa no relacionamento, com os filhos, profissionalmente falando também. E aí? A gente é boa para tudo, mas e para a nossa sexualidade? Como que está isso? Então, tente se conectar, pare alguns minutinhos do seu dia e respire, medite, para quem gosta de meditar, é uma forma de você perceber mais as sensações do seu corpo, esquecer um pouco dos afazeres do dia a dia e perceba se você está realmente usando dessa energia da forma mais correta ou que você poderia usar isso de outra forma. bom, nós fomos criados, na verdade, o nosso corpo foi criado, biologicamente falando, para sentir prazer. Nós temos neurotransmissores em toda a região do nosso corpo, são milhões de neurotransmissores que são responsáveis pelas sensações de prazer. Então, quando nós não sentimos essas sensações, nós deixamos de lado esses neurotransmissores e é uma forma assim que eles não funcionam como deveriam. E tem uma coisa, quando nós sentimos o orgasmo, agora falando do ápice do prazer na relação sexual, tem uma parte do nosso córtex cerebral que é como se desligasse dos julgamentos, de medos, ali no momento do orgasmo você não lembra de nada. Por quê? Ali você está apenas sentindo e não pensando. Então, pensa comigo, se você está mais sentindo do que pensando, você não concorda comigo que você vai estar se conectando mais? Então, sentir orgasmo, sentir orgasmo nas coisas que você está fazendo é isso que a gente leva da vida. nós estamos aqui para colocar em tudo que realizamos uma energia e uma energia de prazer. Bom, se você tiver qualquer dúvida em relação ao tema, se você quer falar um pouco mais sobre sexualidade, entender um pouco mais sobre o tema prazer, deixe os seus comentários aqui embaixo ou entre em contato comigo pelo direct no tatiana.manjac ou pela tv.saocaetano tv.saocaetano para que eu possa tirar todas as suas dúvidas. Venha ter mais prazer com a gente, assista o programa Bewoman e acompanhe todos os quadros da Ruilize para que você consiga se conectar e liberar o que tem dentro de você. Um beijo e até o próximo programa. Aliás, a Tati Manjac deu várias dicas preciosas, hein? Acompanhe todos os programas. SouTV está conosco na plataforma de streaming. É gratuito, gente. Dá pra você baixar na sua TV, na Smart TV ou no seu celular que é o seu companheiro de todas as horas, né? E essa semana, gente, nós tivemos aí uma comemoração de aniversário da presidente da TV São Caetano. Eli, meus parabéns mais uma vez pro seu aniversário e que Deus te abençoe grandemente. E que mais que a gente teve essa semana, amiga? Quarta-feira, quarta-feira, além desse evento maravilhoso da TV São Caetano e da comemoração do aniversário da nossa presidenta, né? Da doutora Eli. Estávamos na Fiesp, tivemos lá na Fiesp, foi um evento de lideranças aí do empreendedorismo. Conhecemos e conversamos com pessoas maravilhosas, grandes lideranças de São Paulo. que ela deu uma palestra maravilhosa. Foi incrível, foi incrível. Fabi Saad, enfim, foi um evento maravilhoso. Nossa produção, inclusive, vai colocar umas fotos aqui, né, do evento que nós tivemos lá. Está colocando aí algumas fotos. E é isso, né, gente? Estire Be Woman abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo portas, conhecendo novas pessoas, fazendo novas conexões para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, não perca nenhum programa. Você que não se inscreveu ainda aqui no nosso canal no YouTube, já se inscreve, tá? O YouTube, amiga? O YouTube é TV São Caetano. E, gente, comentem. A gente adora ler os comentários de vocês ao vivo, ao vivo, porque a gente assiste todos os programas, viu? Assistimos todos. E olha só, caso você tenha uma sugestão de tema ou alguém para indicar, para entrevistarmos aqui no nosso programa também, mande aqui para a gente para que a gente possa atender as solicitações de vocês, tá? O nosso programa Be Woman, ele passa também através do canal 3 da Claro, para quem é de São Caetano do Sul e no streaming da Soul TV, que a Ju já falou aqui. Lá, nós estamos presentes em 197 países. Países, gente. Somos internacionais, né? A Estir está por lá. A Fabiana Reis está com a gente também, que inclusive a gente vai continuar o bate-papo com ela agora, 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 agora. Bora, bora continuar falando de carreira. Fabi, eu tenho uma dúvida. Eu tive um episódio de burnout, né? E o burnout, ele ganhou maior visibilidade nos últimos tempos, até se for por conta da pandemia, porque todo mundo ficou meio pinel na pandemia, né? E ela está intimamente ligada com o tratamento mental pela pressão no ambiente de trabalho. É uma narrativa que muito você atende também pessoas com esse problema e falar, eu não quero mais fazer isso, pega a paura da carreira. Como que é? Burnout, depressão, síndrome do pânico, vitiligo, doenças da pele, todas indecorrentes aí, a estresse do trabalho, a staff. Então, é muito comum e as pessoas, elas não percebem de início e quando elas se veem em alguma situação, né? Mais delicada é que elas compreendem o que é. Porque, me parece, eu mesmo já tive um episódio que, na minha carreira, quando eu estava no mundo corporativo, na minha cabeça, assim, estava super bem, ótimo emprego, mil maravilhas e, do nada, eu comecei a ter crises de gastrite. Eu não tinha até então gastrite. Eu falei, opa, de onde surgiu isso? O corpo respondendo, né? Tive um quadro de internação, inclusive, né? E depois, claro, tratei aquele sintoma, aquela questão pontual e depois de um bom tempo, eu fui entender que aquilo era devido a uma insatisfação profissional. Então, essas doenças, elas muitas vezes são silenciosas de início, porque você não percebe e, quando vê, você está em um quadro muito avançado. E o que é importante? Além de olhar para a sua carreira, ter ali um consultor, um profissional para acompanhar a sua evolução de carreira, ter também psicólogos, toda uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga equilibrar a nossa vida. Eu não entro nesses aspectos emocionais, eu entendo e, claro, tenho ali total, a minha condição e a condução do meu processo vai ser influenciado devido ao estado de saúde da pessoa, lógico, mas eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, então, a questão da saúde mental, eu vou indicar um psicólogo clínico que vai trabalhar essa esfera, vai cuidar dessa pessoa para ela estar bem e aí, no estado de estar bem, é que eu consigo ou mudar de carreira se eu estou infeliz ou buscar, enfim, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo profissional. Tá, só para eu finalizar esse raciocínio, então, dizer que terapia é importante para tratar as nossas questões ou para lidar com um próximo, a gente consegue até, eu sou um case desse, gente, mediante a terapia foi que eu resolvi empreender, porque eu não estava mais feliz, então, faz total sentido o que você está falando, de buscar profissionais para o tratamento multidisciplinar, maravilhoso. Bacana. E, Fabi, é óbvio que cada caso é um caso, cada pessoa desenvolve um estresse diferente de acordo com a carreira, de acordo com a responsabilidade, de acordo com o que está acontecendo na vida pessoal, enfim, a questão de saúde, mas o que você poderia dar de dica, de sugestão para aliviar o estresse, para lidar melhor com o estresse durante aí a carreira, essa transição de carreira, enfim, o que você traz para a gente de orientação nesse sentido? Bem, as pessoas, elas precisam estar um pouco mais leves. Por que que eu falo isso? Muitas pessoas, quando entram em emprego, acabam mergulhando aquela situação e não vêm mais nada da sua área social. Então, esquece um pouco da sua vida pessoal, da sua rede familiar, da sua rede de contatos, de relacionamento. Então, mergulha, fica tão focado na profissão, na carreira, que não trabalha nenhum outro aspecto da sua vida. Então, a minha recomendação é para que as pessoas equilibrem um pouco isso, um pouco essas áreas. Claro, às vezes, se você está em um emprego novo, obviamente, você vai focar um pouco mais. Você quer mostrar trabalho, quer fazer presença. No entanto, não pode esquecer depois de trabalhar o seu networking, trabalhar seus contatos. Não é achar que o jogo está ganho e ficar na zona de conforto. Na verdade, isso precisa ser uma atividade constante. Constante, constante. A nossa rede, ela é fundamental em qualquer aspecto. E o grande erro das pessoas é buscar a rede, buscar ajuda somente no momento que precisam. Isso é na vida, né, Fabi? Porque eu ontem estava falando, inclusive, disso com um amigo, né? Às vezes, as pessoas entendem que o network só serve exatamente para quando eu estou desempregada ou quando eu estou divorciada. agora eu vou começar a procurar meus amigos. Fiquei viúvo. Agora eu vou reativar esses meus amigos. Não, gente. Network é para a vida. Para a vida. Você tem que ter sempre em contato com essas pessoas, conversar, enfim. O pessoal fala, Ju, você conhece tanta gente, eu conheço, porque eu não deixo as amizades morrerem porque eu estou empregada ou porque eu estou casada e a amizade acabou. Não, não é assim. E é muito legal essa narrativa. E como manter esse networking? Inclusive, tem um livro que eu indico que é Nunca Almoce Sozinho. Olha! É muito interessante porque ele fala exatamente sobre cuidar estrategicamente dos seus relacionamentos. Então, a grande desculpa é não tenho tempo. Trabalho, estou agora no modelo presencial, não tenho tempo de me conectar com as pessoas. vamos procurar chamar outras pessoas inclusive da empresa, mas de outros departamentos, de outro nível hierárquico para almoçar ou algum amigo que está trabalhando próximo que eu posso vê-lo. Então, utilize dentro ali daquela sua jornada possibilidades para quem está no home office. Dá para fazer um café virtual com os amigos. faz uma pausa, faz uma pausa importante. Se você tivesse presencial na empresa, você faria essa pausa. Por que não agora em casa? Convida lá em 30 minutinhos algum amigo, toma um café virtual com ele. Então, há possibilidade. As pessoas, elas precisam criar esse compromisso e assumir esse compromisso. Bacana. Uma ótima dica. Eu vou procurar esse livro. Nunca tinha escutado falar sobre, mas eu achei fantástico. É que amplia, né? Amplia suas possibilidades. E deve trazer umas certas receitinhas, né? Não, e outra, realmente você traz a ideia de que, poxa, nunca tenho tempo, mas você tem tempo para almoçar. Então, aproveita, a gente já 15 minutos para trocar uma ideia com alguém, né? Além disso, tem um evento, uma palestra, vou sozinho? Não, quem poderia se interessar por esse tema? Com quem eu poderia, quem eu poderia convidar? É interessante que as pessoas façam isso, né? Legal. Lógico que no evento é importante que você crie, você criar outras relações, conhecer novas pessoas, também é importante. Mas mantenha as que você já tem e crie novas, né? Exato, exato. bacana. E competitividade, né? Dentro de grandes empresas, nós temos muito essa palavra, né? É um ambiente competitivo. Óbvio, né? Tudo na vida é muito competitivo, mas isso, ele é saudável até o ponto, né? Como você vê e como isso impacta realmente na carreira da pessoa essa competitividade em excesso, muitas vezes? Olha, a competitividade, ela pode ser saudável ou não. Depende do ambiente onde você está, depende da sua ocupação profissional, depende de uma série de questões, né? Então, às vezes, a competitividade, ela é positiva e importante porque ela impulsiona a pessoa, um grupo, a conquistar uma determinada meta, a atingir um determinado objetivo. agora, quando ela não é saudável, pode prejudicar a pessoa e vier os casos à tona aí de adoecer, porque tem muita gente que não lida muito bem com a pressão. Então, o mais importante é, eu preciso me conhecer, como é que eu lido com esse tipo de ambiente? Será que esse ambiente é um ambiente onde eu quero estar? Então, com o autoconhecimento, eu consigo traçar essas diretrizes, entender que cenários são importantes para as pessoas estarem ou não. Então, a competitividade, eu acho que ela tem esses dois lados, tanto positivo como negativo, aí depende. Muito legal. Então, o Pablo Marçal fala muito, que a gente não tem que ganhar o prêmio, mas a gente tem que chegar, atravessar a linha de chegada. Atravessar a linha de chegada. O importe em que lugar, se é devagarzinho, se é correndo. Então, assim, não se comparar com as outras pessoas, porque cada um tem uma realidade, tem um processo, tem jornadas diferentes. Tira um fardo, porque, como a gente está falando muito do universo feminino aqui no programa, eu até peço licença para falar para você, mulher. Não se compare, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas não se compare com a colega do lado. Ah, ela perdeu não sei quantos quilos, ela está mais bonita, a pele dela, não sei o que, ela está mais... Não, cada um tem só jornada. Foque em ser você melhor a cada dia, que esse é o segredo do sucesso. E aproveitando, tá? E aproveitando, temos aqui uma chamada, temos um comercialzinho bem rápido, de um ambiente, de um lugar que, Ju, é bom, viu? Aliás, eu fui num rock lá e eu só falo uma coisa. Maravilhoso. Vamos ver? Bora lá. Jardino! Vamos pôr ele para falar, É, hoje vai ter o, vamos ter o samba, com nossos amigos, né? Pessoais aí que, eles já trabalham com a gente há um tempão. É uma casa, como a Thaís disse, é uma casa de novo conceito, é uma casa, um barzinho para as pessoas fazerem o seu happy hour, seus encontros, é, trazer amigos, teremos o espaço de eventos no fundo da casa, que vai ser um reservado, na verdade, para a família. A família quer comemorar algum aniversário, fazer alguma coisa nesse sentido, será bem-vindo aqui, tá? Então, conto com todos vocês, gostaríamos muito que vocês todos viessem nos prestigiar aqui. Gerdino, não é fantástico? Então, não deixe de prestigiar essa casa aqui de São Caetano. Só vem. Só vem. Vem que estamos esperando você lá. E agora, a gente quer umas dicas, Fabi, dicas para quem quer buscar recolocação profissional, porque a gente está num índice assombroso de desemprego, né? Só que, em contrapartida, a gente tem vaga demais. Eu fico entendendo, a conta não fecha, minha cabeça fica bugada, eu falo, gente, talvez também tem muita gente querendo trabalho, mas não quer... Não quer trabalhar. Trabalhar, não quer uma carreira, só quer o salário dia 5, dia 20, e quem realmente tem profissionalismo, tem uma certa dificuldade de se recolocar no mercado. Ou até mesmo, saindo dessa questão que você acabou de falar, a mulher teve um bebê, foi dispensada ali depois do... Da licença. Da licença, e ela precisa se recolocar. o que você dá de dica? Porque dica boa é dica compartilhada, E pode falar que também a gente merece puxando de orelha, porque tem gente que escolhe demais. E pra você conseguir uma boa oportunidade, você precisa voltar para depois avançar. Às vezes, precisamos dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Lu, é isso, Fabi? Conta pra gente um pouquinho. Isso mesmo. Pra quem está desempregado, quem está disponível no mercado, a pessoa, ela perde a oportunidade de fazer boas negociações. Boas negociações salariais, eu me refiro. Então, é claro que a pessoa, ela precisa estar aberta, dá um passo atrás, muitas das vezes, pra conquistar um novo emprego, um novo trabalho, seja ele qual forma é de contratação. que isso mudou muito também, ultimamente. Além disso, você precisa estar, trabalhar essa empregabilidade desde sempre. Então, primeiro, busque ajuda profissional. Você precisa entender se o seu currículo está atrativo, se a sua visibilidade no mercado está compatível com o que você está buscando, se você possui as habilidades, as competências que o mercado da sua área, da sua profissão está requerindo. Então, é fundamental olhar para essas questões. Cada vez mais o mercado está competitivo, então, são muitos candidatos para, às vezes, você vê o número de inscrições de oportunidades, 3 mil inscritos para uma vaga. O que você faz? então, você precisa ter essa assessoria, é importantíssimo hoje, para que você tenha esse destaque, para que você consiga driblar essa competitividade no mercado. E, Fabi, óbvio que você presta essa assessoria, né? Sim. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala aqui seu Instagram, seu escritório fica em São Paulo, você atende todo o Brasil, já aproveita e faz o seu jabai. Eu atendo nível Brasil e nível global, eu tenho muitos clientes brasileiros que estão em outros países, que estão se recolocando também a nível global ou que representam, né? Enfim, empresas brasileiras nesses locais, então, acabo atendendo. O meu atendimento, ele é virtual, ou seja, né? A distância, todo mundo pode. Então, é mais fácil, mais prático hoje. Atendo online, a distância, atendo a nível global. Muitos brasileiros que estão em outros países, que trabalham em empresas internacionais ou que representam o Brasil nessas localidades, então, hoje, o atendimento virtual facilita muito. Para quem quiser me localizar, o meu Instagram é arroba vocação e carreiras, sem o C Cedilha, no LinkedIn, a extensão do LinkedIn, barra Fabiana Reis Siqueira, ou, por via WhatsApp, prefixo 11, 9, 9390 3950. Desculpa, não tem para contatar essa profissional maravilhosa. E eu vou pedir uma última dica, porque eu sou dessa, gente, quero pedir uma última dica de como LinkedIn, tem alguma coisa que eu coloco lá que de repente pode cair na pesquisa, porque é pesquisa, né, de robô de empresa, sei lá, que eu tenho mais... Qual o segredo do LinkedIn? É. O LinkedIn, ele tem três aspectos que são importantíssimos. Primeiro é o conteúdo, palavra-chave. Então, toda e qualquer informação sobre você, sobre a sua carreira, é importante que esteja listado lá. Então, todas as informações, tá? Então, palavra-chave fundamental. Segundo, a localidade. Muitas pessoas acreditam que aquela localidade é onde eu resíduo, mas não, é onde eu quero ser visualizado. Então, isso é importante. E o terceiro ponto é número de conexões. Quanto mais conexões eu tenho, mais visibilidade eu tenho na ferramenta. Maravilhosa! Melhor que isso! Só contatando ela, gente. Já lotaram, né? Se você aí pretende, quer fazer, ficou interessado, contate a Fabi, né, carinhosamente já aqui chamando de Fabi. Fabi faz parte também, Fabi é parceira da Steer, então ela está lá como uma das empresas, das especialistas, das experts que ajudam as Steers, né, dentro da nossa comunidade, do Steer Club. Inclusive, Tatá, a gente tem muita pessoa ali que é CLT ainda, viu? Muitas. É, só quem é empreendedora, não, só quem é mulher. Então, toda mulher só chega junto e vem. É isso aí, é isso aí. E esse foi mais um biúma. Fabi, muito, muito, muito obrigada por estar conosco, por tirar um tempinho da sua agenda que eu sei que é super corrida pra falar de um assunto tão importante, pra dar voz, trazer voz e falar de algo que realmente arde aí no coração de muitas mulheres. Muito obrigada. Com certeza, obrigada a vocês pelo convite, adorei. A gente adorou muito, 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 porque eu tenho certeza que muitas mulheres foram impactadas de alguma forma, alguma chavinha virou aí. E se você quer continuar vendo esse programa, só ativa o sininho e acompanha a gente toda sexta-feira às 8 horas, né, tá? Sexta-feira às 20 horas estamos por aqui. Grande beijo, até a próxima. Tchau, 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 tchau.